Olá amigos, meu nome é Narsia Olá amigos, meu nome é Narsia André Eu sou africana, eu vivo em Mozambique, Maputo Eu sou africana Eu te esqueci muito, muito, muito Mas estou de volta com muitas notícias para te dizer Eu tenho muitas coisas para te dizer E eu recebi muitas mensagens perguntando sobre a minha situação real Muitas pessoas querem saber se estou ou não estou pregnant Hoje eu vou responder essa pergunta E eu vou mostrar um vídeo muito interessante No final deste vídeo, ok? E agora eu tenho uma notícia Hoje é meu último dia aqui em esta casa Você lembra? Minha pequena casa, sim Hoje é meu último dia aqui Eu vou transformar a minha casa E eu vou mostrar para vocês como vai ser E eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Deu meu novo dia E agora eu vou mostrar para você E eu vou mostrar para vocês E agora eu vou mostrar para vocês cabajos, salsa e outras coisas para replante em minha nova casa ok? agora vou mostrar meu jardim de vegetação ok, vamos lá! essa é minha jardim de vegetação realmente cabajos são tão grandes, prontos para comer, prontos para preparar e, e, eu vou tirar alguns de vegetação de vegetação para replante em minha nova casa onde estou hoje, ok? e, agora, os ovos são grandes agora ok, salsa, eu amo salsa salsa é muito bom faz a comida se sentir muito bom é uma boa temporada para comer e outras coisas e, agora, essa é minha situação de vegetação agora, ok? e, essa é minha casa ok? now, uh, sorry, eu não organizo as coisas porque eu vou organizar as coisas para eliminar porque hoje é minha última dia aqui, ok? finalmente, eu tenho a place para organizar as coisas e, eu vou achar disso, eu vou organizar as coisas as coisas que é minha minha pequena casa! Friends, this is my small house. Let me show you. This is my bed. As you can see, we organize my clothes. My clothes and my husband's clothes. Our things here. And I have mannequin here. I know how that means in English, but okay, it's fine. I know that you know that this is my two mannequins because I bought this to make business. I will show you on the next opportunity what I use this for, okay? And this is the bathroom, okay? Now I have to go to pay my water bills. Yeah, we have here. I have to pay $215 mid cash about my water use on the month of August, okay? And now I want to pay this because I have to leave here clear or with all things right, okay? And I'm so excited. I'm so happy. I wait a lot, a lot for this day and today is, yeah, is a very, very happy day for me, okay? Now I have to go to pay this. And I will show you where I used to pay the water. I use here in my home, okay? And yeah, let's go, friends. But don't forget, I have a good news for you. Okay, this is the place where I pay my water account, okay? Let's go. As you can see, we have a... What is this? I don't know. But this contains the water to this place, okay? And I'm going to pay my water account now. And I'll show you how the process is going on, okay? I do not have to buy the water out of the water, right? I do not have to buy it, right? No, I do not have to buy it. It's not only the water that's going on. So I want to don't have to buy it. Let's take on. Now I have to pay for the water. Okay, the water is going on. Yes. And I have to pay for the water. Yeah. Yes. I don't know if what I have to pay for it. So I will pay for the water. A gente não tem nada, mas não tem nada. É, papai. Hoje em dia... Hoje em dia, a gente não tem nada. A gente tem que ir lá. A distância para o serviço. A mulher gastar água, compra combustível, compra chapa. Aí eu li em algum lugar. A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá, porque tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Exatamente. não é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? sim o que é isso? o que é isso? é o que é isso? sim é o que é isso? agora eu vou voltar para começar a organizar Organizing my things Organizing The things, ok? Home Let's go Hi friends, now I don't have idea Of what I'm going to cook today And I conclude that I'm going to cook My cabbages Yeah, it's a good moment To say goodbye To my vegetable garden Here in this house And now I'm going to cut My cabbages To prepare to cook today To stem And now I don't see Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos Eu estou aqui com meus cabelos Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Eu estou aqui com meus cabelos e não vou cortar para fazer isso, ok? Amém. 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 o câmera eu tenho que tomar esse para fazer o mesmo no meu novo meu trabalho meu trabalho eu não posso deixar esse porque é meu favorito meu cheiro meu cheiro ok aqui ah não é fácil para viver ok estamos organizando e eu vou mostrar os resultados não tenho muita coisa para dizer eu vou mostrar para mostrar o trabalho que eu tenho hoje para organizar minhas casas ainda estão aqui minhas casas e outras coisas sim não tenho muita coisa para dizer mas essa é minha real situação agora sim perigou bruxa não é não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto